E que também ia bem te amar Hoje, depois de nós estamos Baby, tem conhecimento mais pra mim Teu nível de ânimo baixou Teu nível de ânimo baixou Eu te digo vamo à lua Hoje isto não vai dar Baby, vamos ao cinema Hoje isto não vai dar Vamos ao show dos amies Hoje isto não vai dar Hoje isto não vai dar Hoje isto não vai dar Baby, vamos ao cinema Hoje isto não vai dar Vamos ao show dos amies Baby, não vai dar Hoje isto não vai dar Baby, deixa dessa falsa forma de meu mar Vem me fazer desistir Desistir Se não fosse ser teu party Juro que eu já ia te mostrar que Eu não estaria mais aqui Mais aqui Pois amigo, baby, passa Por que tu trancas a cara Vem me ser de mãe no jardim Ei, queres continuar mesmo assim Na, na, na Isto não vale nada Que é como me partes a cara Olha só pra nós Baby, tu não iras assim Não digo vamo à lua Hoje isto não vai dar Baby, vamos ao cinema Hoje isto não vai dar Vamos ao show dos amies Hoje isto não vai dar Hoje isto não vai dar Baby, vamos ao cinema Vamos ao show dos amies Baby, tu vai dar Hoje isto não vai dar Baby, deixa dessa falsa forma de meu mar Vem me fazer desistir Desistir Se não fosse ser teu party Juro que eu já ia te mostrar que Eu não estaria mais aqui Mais aqui Hoje isto não vai dar Baby, se não fosse ser teu body Juro que eu já ia desistir de ti E tu sabes que eu não quero assim Baby, não Baby, se não fosse ser teu body